Fala galera, hoje o vídeo vai ser sobre como está substituindo o anel ou o oring do suporte da bobina, beleza? Bom, aqui você tem a bobina e aqui o suporte da bobina, então o que a gente vai trocar aqui é a vedação desse suporte da bobina, que fica aqui entre a tampa da válvula e o bloco do motor. Então se você tiver com algum vazamento aqui de óleo, aqui na parte de baixo escorrendo aqui, então provavelmente é aqui da vedação do suporte da bobina. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, então tem a mangueira aqui que está um pouquinho molhada de óleo, que na parte de baixo aqui, provavelmente é aqui do suporte da bobina. Por que ocorre aí o vazamento de óleo aqui? Pode ser por desgaste aí da vedação ou por algum motivo aí você retirou aqui o suporte da bobina, por exemplo, para tocar a válvula termostática tem que retirar aqui o suporte. É... troca de correia dentada, para fazer o sincronismo da correia também tem que tirar aqui. Então toda vez que você movimentar e retirar aqui o suporte da bobina, o ideal é trocar aí o anel de vedação, que é o o oring, né? Então ele tem que ser trocado, toda vez que mexeu tem que trocar. Então hoje nós vamos trocar aqui esse o oring aí, vou mostrar aí como que é. Vou estar retirando aqui a tampa aqui do motor. Para você estar retirando aqui a tampa do motor, são seis parafusos, dois aqui em cima, dois no meio e dois embaixo. Certo? Tchau, 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 tchau. Bom, já retirei aqui a tampa do motor, aproveitei aqui e dei uma limpada aqui, por isso que não está tão sujo. Agora aqui, vamos desconectar aqui, ó, o fio da bobina. Aqui tem uma presilha... Tem uma presilha aqui, ó. Só apertar ela e puxar. Certo, desconectar aqui, agora eu vou retirar a bobina. Bom, galera, para você estar retirando a bobina aqui, são quatro parafusos nas laterais. Ó, um... Dois lá embaixo, três e quatro. Bom, pessoal, retirou a bobina aqui, ó. Prende aqui. Prende aqui. Prende aqui. Agora, para você retirar o suporte aqui, são três parafusos. Um aqui, ó, outro aqui e um aqui, ó. Um, dois e três. Fica debaixo desse suportezinho aqui, ó. O parafuso aqui. Aquele aqui, ó. Esse aqui debaixo. Então, eu vou estar retirando aí. Um, dois e três. Bom, retirou os três parafusos aí. É só puxar. Essa daqui. Sujeira aí, vou dar uma limpada. Mas, ó, o... O anel de vedação aqui. O o-ring, né? Então, a gente vai estar substituindo ele. Provavelmente, estava vazando o óleo mesmo aqui, ó. Cheio de óleo aqui. Aproveitar, dar uma limpada aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aí, o suporte aí, ó. Limpinho. Agora, ó. Agora, vamos tirar essa borracha aqui. Vem com uma chave de fenda aqui, ó. Tá estourou aqui. Ó, aí você vê o mesmo tamanho. Vem aqui. Vem aqui. Encaixou direitinho aí. Agora, é só colocar lá. Bom, agora aqui é só encaixar. Encaixou. Agora, parafusar. Bom, galera. Aí, o suporte encaixado, parafusado. O anelzinho lá, o o-ring trocado. Beleza? Vou colocar a bobina aí e montar o resto. Bom, já montei tudo. Coloquei tudo no lugar aí. Aqui, ó. Tudo limpinho. Bom, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo. Falou! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.